Música 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 Ana Lula Boca perna Cinco . Então E nessa parte é o que é importante também Na corrida que você coloca a gente na cabeça Você vai de um e separa o seu escadão Joga lá atrás, abre meu peito Três vezes Ok, três vezes Abre meu seu perno Dava a perna direita E vai chegar aí pro lado Perna bem esticada A perna bem esticada A longa Segura Beleza, agora vai iniciando com o seu pé esquerdo Levando o pé E tenta avançar, tenta desfrutando O importante é que você sinta Um leve empurro Na sua parte da primeira cancha Beleza E vamos lá Pronto é feio Vamos lá Do outro lado Segura 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 Essa coisa é super importante Que a corrida O que fazão 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 Segura Segura Vai correr Vai correr Cinco minutos Para a corrida Beleza Beleza Mas vamos É o seguinte Imagina que vem a câmera Três vezes